Terceiro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de história. E a aula de hoje, aproveito que vai ser rápido, eu tinha prometido, então vai ser... Então, vamos direto para o assunto. Movimentos nativistas e revoltas pré-independentes. Então, vamos começar a apontar o que é movimento nativista. Segundo o material de vocês, a definição é essa aqui, na página 13. Não tinha um via de regra, um sentimento separatista em relação à metrópole, não tinha âmbito nacional, não contestava na sua totalidade relação à metrópole, colônia, ou seja, o parto colonial. O que isso quer dizer? Que esses movimentos não tinham um caráter Brasil contra Portugal, ou contra necessariamente o pacto colonial, e eles talvez almejavam separar a colônia da metrópole. Então, esse caráter não vai ser observado aqui, ok? Então, o que a gente vai ver lá na frente, que as revoltas pré-independência, nossas revoltas pré-independência, vão ter, às vezes, um caráter separatista, ok? Vão ter por algumas vezes, perdão. Então, vamos lá. Qual é a primeira delas? A primeira delas acontece em 1641, com aproximadamente 141 anos de desenvolvimento do Brasil. é a chamada de aclamação de Amador Bueno. Amador Bueno, ele era um comerciante muito poderoso, muito rico, da região de São Paulo, né? E o que isso quer dizer? O que aconteceu aí? Aconteceu que esses comerciantes estavam preocupados, que um grupo de comerciantes de São Paulo estavam muito preocupados com a situação que poderia acontecer, com os negócios deles de Bueno, lá com Buenos Aires, pelo fim da União Ibérica. Então, que era aquela situação amistosa de Portugal e Espanha. Então, eles estavam meio assim, e aí eles começaram a se organizar, e esse movimento partiu daí. E com isso, eles aclamaram o Amador Bueno, que era muito poderoso e rico, como rei de São Paulo. Só que, óbvio, que não aconteceu, e passou um pouco, depois de uma... Ele recusou uma oferta que teria sido feita para cessar o movimento, e logo depois eles já juraram fidelidade ao rei. Ok? O próximo evento é a Revolta de Beckmann, que vai ser entre os fazendeiros do Maranhão, que estavam bem ressentidos com a falta de mão de obra escrava, e muito, muito bravos com os jesuítas, que se negavam a deixar eles escravizarem os índios. Então, vai acontecer o que eu falei para vocês algumas vezes, desse caráter dos jesuítas não permitirem a escravidão dos indígenas por saber que... por afirmar que eles tinham alma, que eles podiam ser todos eles catequizados, e que uma defesa que não vai acontecer para com os escravos negros. Então, isso é um detalhe importante que vai reverberar na história em diversas situações como essa. Então, eles vão estar exigindo essa mão de obra escrava que não estava aparecendo com frequente lá no Maranhão. Acontece que o governo português, obviamente, não aceitou, e ele simplesmente sufocou essa revolta. Ok? Então, bem simples, né? Até então. O próximo conflito que a gente vai falar, ele é de 1708, e é a Guerra dos Emboabás, ou a Guerra dos Emboabás, que é conhecida justamente por essa palavra Emboabás, significar forasteiros. Então, era um conflito entre os brasileiros mineradores, que eram bandeirantes paulistas, né? Que tinham descoberto as jazidas de ouro, que estavam muito insatisfeitos ali com a presença dos portugueses, que estavam buscando riquezas na região. E com isso, eles foram lá tretar com eles, eles foram brigar, e, obviamente, os portugueses botaram os bandeirantes paulistas para correr de Minas Gerais. Só que aí, depois, eles encontraram novas jazidas de ouro lá no Mato Grosso, e, obviamente, aconteceu uma nova corrida por causa de ouro. Então, uma coisa gerou a outra aí. E acho que é o... Teve mais um ciclo de ouro por causa desse conflito. Então, teve ainda mais forasteiros, que eles chamavam de forasteiros na região. Uma coisa que é interessante é esse caráter, né? Que os brasileiros chamariam os portugueses de forasteiros. Então, começa a ter uma identidade Brasil aí. E acho que é interessante a gente ressaltar esse detalhe. Em seguida, temos a Guerra dos Mascates, que você já deve ter ouvido falar, que é entre os senhores de engenho de Yolinda e os comerciantes de Recife. Que, basicamente, eles vão estar... Eles vão estar dizendo que eles vão estar perdendo, né? Eles vão estar sendo prejudicados, principalmente durante o domínio holandês, que tem um pouco a ver do que a gente já falou lá atrás. Então, eles vão se sentir prejudicados pelos comerciantes de Recife. E, obviamente, como vocês devem imaginar, isso não vai ser resolvido de uma forma amistosa, não é mesmo? Então, obviamente, Portugal resolveu isso prendendo muita gente. 150 foram presos e 400 fugiram. Então, essa revolta, novamente, só foi sufocada. Em seguida, a gente tem a Revolta de Vila Rica, que a gente acabou de falar brevemente, rapidinho, na nossa última aulinha, que era por causa das casas de fundição. Um carinha chamado Felipe dos Santos, ele vai iniciar essa revolta de Vila Rica, porque ele vai considerar um absurdo todos os encargos e impostos gerados pelas casas de fundição, que colhiam o quinto. Lembram que eram os impostos em ouro? Então, e não vai ser a primeira vez que vai acontecer uma revolta por causa de ouro. A gente já vai ver. Mas aí, justamente, por causa dessa casa de fundição, sem ter um objetivo de ficar ali, tendo esse controle, esse imposto, a revolta de Felipe dos Santos vai exigir que as casas de fundição sejam fechadas. Então, o que vai acontecer? O governador, que é daquele momento, que chamava Conde de Assumar, ele vai olhar e vai falar, ok, a gente vai atender, a gente vai dar pelo menos uma reduzida aí na realidade das casas de fundição. E o Felipe dos Santos fala, tá, só que isso era mentira, então ele vai ser preso e enforcado. Então, ele fingiu atender as demandas da revolta e aconteceu o que aconteceu. Então, o objetivo era contra os impostos exagerados em relação ao quinto das casas de fundição que foram construídas em massa para ter esse controle do ouro. Agora, a gente vai para os principais movimentos da pré-independência que tem, aí sim, tem um caráter, pode aparecer um caráter separatista, ok? Então, a primeira e mais famosa é a Inconfidência Mineira, marcada por um personagem histórico chamado Tiradentes, que justamente essas personalidades envolvidas na Reconvenência Mineira era a elite de Minas Gerais ali. Então, eles vão ser, eles vão estar principalmente influenciados pelos ideais iluministas, inclusive num carinha chamado John Locke, que, como eu disse para vocês, não tinha um espaço para um ideal abolicionista. Então, Tiradentes e outro colega dele tinham a intenção, sim, de ter uma abolição quando eles conseguissem a independência que eles estavam querendo, nesse ato separatista. Mas o resto do movimento foi contra a abolição da escravidão. Então, é um detalhe interessante, que tem a ver com o pensamento de alguns iluministas que eram contra, por exemplo. Então, quais eram os objetivos da Inconfidência Mineira? Tinha que estabelecer a capital, em São João del Rey, criar uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio da exploração de diamante e estabelecer o serviço militar obrigatório. E um dos motivos que eles queriam se apropriar nesse momento era aproveitar a revolta causada pela coisinha chamada derrama, que era a cobra compulsória de impostos através do ouro, que a gente falou na aulinha passada. Eles queriam aproveitar essa revolta para conseguir começar a Inconfidência e dar procedimento no movimento deles. Só que acontece que eles vão ser delatados. Então, todos eles vão ser presos, mas, em especial, o nosso amigo Tiradentes vai ser preso. Vai demorar um tempo para sair a sentença para ele ser executado. Três anos ele vai ser executado, ele vai ser enforcado e depois esquartejado. Um detalhe interessante é que todas as apresentações que vocês veem do Tiradentes cabeludo e barbudo é uma construção artística para deixar ele parecido com Jesus Cristo, para dar ainda mais um ar até um melancólico e dramático para o sacrifício dele. E, na verdade, Tiradentes morreu careca. Então, esses quadros não têm intenção de representá-lo fielmente, só para vocês terem isso em mente. Então, com isso, acabaram-se as tentativas da Inconfidência mineira que nem chegou a sair do papel. Enquanto isso, logo depois, a gente teve a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates que tinha como objetivo a proclamação da República, igualdade jurídica entre as pessoas, liberdade de comércio, liberalismo, fim da escravidão e liberdade religiosa e participação política da população. Então, o grande diferencial desse movimento em relação à própria Inconfidência mineira era a participação popular de uma camada humilde nesse movimento. só que, como vocês devem imaginar, foram condenados à morte assim que eles tiveram a oportunidade de abafar. Eles vão abafar, a Coroa vai usar força como a maioria dos movimentos e, com isso, eles vão ser mortos os principais envolvidos e também esquartejados. Podemos ver aí que a Coroa gostava de esquartejar os líderes para fazer um exemplo. Então, eles queriam ter esse tom de choque mesmo de ser uma coisa bem tchã. Então, e por último, nós temos aqui a Revolução Pernambucana que, ao contrário de todas as outras, essa saiu do papel e eles conseguiram tomar ali o poder minimamente durante aproximadamente dois meses desde que eles entraram no poder. Então, ele é influenciado principalmente pelas colônias hispano-americanas e pelos ideais iluministas também e, eventualmente, teve participação da igreja, da maçonaria, e conseguiram tomar o poder e criar um governo provisório naquela província. Conseguiram criar um governo provisório, mas não adiantou como vocês devem imaginar. Aqui nós já estamos em 1817, então, já estava no Brasil desde 1808 Dom João, o príncipe regente naquele momento, então ele vai usar toda a força para sufocar a Revolução Pernambucana, ou a insurreição Pernambucana, também, geralmente, é chamada dessa forma, então, para não confundir, nesse caso aqui, Revolução Pernambucana, tá bom? Então, pessoal, a aulinha é essa, muito rápido, não, e eu queria deixar só uma observação aqui, professor, isso tem a ver, isso tem algum impacto para ter uma independência em algum momento? Não, não tem, de forma alguma, porque a gente sabe que a nossa independência não teve um caráter popular, nem rebelde, nem de revolta, não partiu de alguma movimentação brasileira, necessariamente, não partiu de uma movimentação nacional o ato, tudo o ato que vai desencadear na independência, então, na verdade, não, isso não teve impacto para a gente, para o nosso país ser independente há alguns anos depois, em alguns momentos aí depois, mas, então, é só isso, para vocês terem essa diferença do caráter da nossa independência que não tem nada a ver com esses conflitos. uma coisa não ajudou muito a outra. Então, é isso, a linha é essa, até a próxima linha, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, quantas vezes vocês quiserem e comentem quando vocês assistiram, tá bom? E até a próxima aula, tchau!